Fala galera, e no estádio Estrela Dalvin Bagé, o Internacional apenas empatou em 1x1 contra o já rebaixado Guarani de Bagé. Técnico Alexander Medina colocou em campo um time misto, preservou alguns titulares no começo da partida, e o desempenho foi muito aquém do que apresentado no Clássico Grenal da quarta-feira. Aliás, teremos mais dois nas semifinais do Campeonato Gaúcho. O primeiro, com data e horário definidos pela Federação Gaúcha de Futebol há pouco. Será no sábado, dia 19 de março, às 4h30 da tarde, no estádio Beira Rio. Uma rápida análise agora de Guarani de Bagé 1, Internacional também 1, aqui no canal. Muito importante você chegar aqui e se inscrever, ativar as notificações, dá aquele like e o joinha bacana para o conteúdo subir, subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Lembrando que este vídeo é um patrocínio de X6Bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul, aposta mínima de R$ 5,00, premiação máxima que pode chegar até R$ 20.000, tá certo? Bom, o Internacional, o técnico Medina colocou aí em campo um time misto, podemos dizer assim. Preservou alguns titulares que começaram no banco de reservas. Casos do volante Lisieiro, ele também tinha dois cartões amarelos. Se levasse o terceiro, ficaria de fora do primeiro jogo das semifinais do Galchão, que foi confirmado o Grenal, Edenilson e David, também titulares atualmente, ficaram e começaram entre os suplentes. Algumas novidades bem interessantes para a gente observar. Os casos, por exemplo, do Paulo Vitor na lateral esquerda, ele que agora é titular com a lesão do Moisés. No meio de campo, especialmente no setor ofensivo, Gustavo Maia começando o jogo. Também o D'Alessandro iniciando entre os titulares e o Matheus Cadorini no comando de ataque. O fato é que o Inter, ele jogou muito mal nesta tarde lá em Bagé. Tá certo que o gramado lá do Estrela Dalva prejudicou um pouco a performance da equipe. Mas, especialmente no primeiro tempo, foi uma repetição, exceto o Grenal da quarta-feira, do Inter na temporada de 2022. Um time lento, previsível e sem uma competitividade que a gente possa elogiar desde o começo do jogo. Não foi assim. Me pareceu um time, até em certos momentos, desplicente. Talvez até pelo fato da classificação já estar assegurada para as semifinais do campeonato gaúcho. E também, ele só tomaria a segunda posição do Grêmio em caso de um empate. O Grêmio acabou vencendo. Ou, daqui a pouco, se o Inter vencesse aí por uma goleada de 6 ou 7 a 0. Se o Grêmio vencesse. Então, era uma missão praticamente impossível esta da goleada. Primeiro tempo, um jogo muito truncado, um jogo muito disputado, em que o Inter usou e abusou da ligação direta e, por isso, pouco criou ao gol adversário. Teve apenas duas chances, podemos dizer assim. Na verdade, uma. Teve um chute do Gabriel de fora da área e que passou perto do gol defendido pelo Otávio. E o Matheus Cadorini perdeu um gol na cara do goleiro, poderia ter ali empatado. Porque o Inter saiu perdendo. Kaique Rocha errou na saída de bola. Aí, o Guarani de Bagé recuperou e a bola sobrou para o Marcos Paulo, que acabou aí chutando forte rasteiro e abrindo o placar. Veio o segundo tempo e aí o Medina fez algumas trocas. Tirou o Johnny, botou o Edenilson e também tirou o Gustavo Maia e botou o David. O Inter começou, ainda que de forma desordenada, pressionar mais o gol adversário e aí conseguiu um empate no final da segunda etapa, ali por volta de 38, 39 do segundo tempo. Um contra-ataque. O Matheus Cadorini lançou o Caio Vidal, que na saída do goleiro deu um chute muito bonito de perna esquerda. A bola foi no ângulo e aí o Inter acabou empatando o jogo. Ainda tentou na base do Abafa o gol da virada, mas não foi possível. Final de jogo foi mesmo. Guarani de Bagé, um internacional também um. Uma estreia nesta tarde, Bruno Gomes entrou no segundo tempo no lugar do Maurício. Não teve muito tempo aí para jogar, mas é um atleta que, na segunda função de meio campo, pode sim, daqui a pouco, disputar posição no time do Internacional. Mesmo que agora o Lisieiro seja um titular. Ainda entrou o Heitor no lugar do Paulo Vítor, mas pouco fez. Na entrevista coletiva, após a partida, o técnico Alexander Medina, ele admitiu aí que poupou alguns atletas por conta da questão física, outros também pela questão do segundo cartão amarelo, até porque o Inter entrou com Bruno Mendes, Lisieiro, Dourado e D'Alessandro pendurados. Destes, apenas o D'Alessandro começou a partida e, se tomassem o terceiro, ficariam de fora do Clássico. Então, isto, sem dúvida, pesou especialmente pelo Lisieiro. E, sobre o Clássico Grenal, o Medina disse o seguinte, que o Clássico é outra motivação. E é um jogo diferente e o Inter agora vai ter toda semana para se preparar para o jogo contra o Grêmio. Repito aqui a data e o horário. Sábado, 19 de março, 4h30, no estádio Beira-Rio. Sobre reforços, o Wanderson foi anunciado ontem. A direção segue em busca de, pelo menos agora, mais um zagueiro e um centroavante para completar aí e dar mais alternativas ao técnico Alexander Medina. Assim eu vi Guarani de Bagé 1, Internacional 1, jogo lá no Estrela d'Alva. Ah, para falar ainda um pouco mais do jogo. Paulo Vitor, muito mal na lateral esquerda, marcando mal, pouco contribuiu no apoio. Gustavo Maia, teve oportunidade, não jogou absolutamente nada, errou tudo praticamente o que tentou. Então, isso também acaba frustrando alguns torcedores que têm uma expectativa maior neste atacante. Claro que eu vou dar o desconto do campo, de ele não ter aí muitos minutos no time do Inter, mas o fato é que teve mais uma oportunidade e decepcionou. Matheus Cadorini, não venho gostando desse atleta. Está certo que ele deu assistência para o gol do Caio Vidal, mas me parece que precisa ainda ser mais lapidado. Ainda peca um pouco nas conclusões, especialmente nos chutes. Hoje deu dois fraquíssimos que poderiam ter resultado em gols. Errou uma cabeçada na frente da goleira. Então, Matheus Cadorini não começou bem a temporada de 2022. Então, estas foram, na minha avaliação, três decepções na partida desta tarde. Paulo Vitor, Gustavo Maia e Matheus Cadorini. Está certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos. Então, vamos lá.